Bom dia, acordei. Hoje é quarta-feira. Vem pra gente. Vai. Patinha, cadê a patinha, papai? Olha lá, gente, não dá patinha. É muito boazinha. Já secou. Minha mãe recolheu aqui, caminhando. Eu tô com meu cortavento, né? De sempre. Branca e Marcelo lá, ó. Os cachorros tão latindo, gente. Sim, mesmo. E é isso. Bora que bora. Minha do cachorrinho ali, ó. Espremei na Branca pro fight. Olha lá, olha lá. Pequenininho, mas bravinho lá. Você tá indo, rapaz. Você tá indo, rapaz. Gente, ali é o trem, ó. Onde o trem passa. Eu com o Marcelo vai dar um passeio de trem. Eu, Marcelo e minha mãe. Ela vai dar um passeio de trem um dia desse aí. Vou gravar tudo pra vocês. Mas é aqui que passa o trem. Agora, isso é 11 e pouco. Aí minha mãe já deixou o arroz pronto aqui. Aí a gente vai fazer... Acabou o gás, falei, ó. Tava aberto aqui, ó. Samu, acabou o gás aqui mesmo. Aí a gente tá fervendo a água. Tava nessa aqui, o gás acabou. Só que tem outro gás aqui. E aí a gente tá fazendo... Aqui tem feijão. Vai ferver a água, fazer macarrão com carne moída. E salada de repolho. Eu tomei o sulfato ferroso. Isso aqui tava cheio de salada. Tinha tomate também. E aí eu tô comendo. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar comer salada. Antes, tomar um pouco de água. E aí depois eu come a comida. Porque antes tava comendo muita comida. Tava comendo muita quantidade. Às vezes três, quatro pratos. Três, quatro pratos? Não, mentira. Dois, três pratos. Então, tava exagerando. E mesmo assim eu ficava com fome. Então eu vou tentar fazer essa tática pra ir reeducando meu estômago já, né? Antes que eu tô tentando reeducar minha alimentação. Não é nem pelo corpo estético. É mais pela saúde mesmo. Mas tomei o sulfato ferroso hoje. Minha mãe tinha aqui em casa, pelo jeito. Porque quando eu acordei tinha dois cartelinhos de sulfato ferroso aqui em cima da mesa, né? Então... Essa é a minha mãe depois do almoço. Porque a família tá prozeando ali. E agora eu vou começar a passar roupa, gente. E de novo aqui no sol, viu? Tem mesinha, tem as coisas. Mas eu gosto de ficar no sol. Vou colocar uma rádio aqui na Alexia. E vou ficar passando roupinha aqui. Tranquilinha. Hoje eu vou passar os bores. Não vive longe da minha pessoa. Eu tô aqui passando roupa. Ela já veio. Ela não vai... Vou voltar. Vai fazer o quê? Crochê biquinho. Ela com o biquinho dela. Música, Tchau. Tchau, tchau. Eu comi uma banana, aquelas pequenininhas assim, e aí agora deve ser umas 3 horas, nem isso se bobear, e aí eu vou comer um mamão, e eu vou comer com semente porque eu tô com peso de ventre, então eu vou comer pra poder ir no banheiro, né? E aí? Oi, Jada. Eu não como, eu não mastigo a semente, né? Eu só engulo. Tchau, tchau. 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 trabalhar só de água. Passa pelo tênis, deixa dois minutos depois estrega. E vai sair tudo. E vai sair tudo. Gente, isso aqui não consigo tirar amarelado. Eu acho que já é do tênis, porque não sai isso aqui, ó. Esse freg, esse freg, já tentei passar parte de dente nisso aqui, não sai amarelado. Ele é assim mesmo, tá vendo? Eu acho que ele é assim por causa daqui, ó. Que é a mesma cor, tá vendo? Eu não sei. E eu acho que ele tá velho também. Não sei por que que não sai. Comparado do que tava, agora tá limpo, pelo menos. Agora, a Marcelo vai esquentar a comida. E eu vou dar uma redinha e passada de pano aqui rapidinho. E aí 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 você já viram no instagram você pega o pano de chão assim ó você coloca ele em dois dobra em dois assim né dobra assim ele é assim comprido se dobra aí você pega bem no meio aqui bem no meio desse dobra em dois assim e ver o meio meio do pano aí ficou assim você pega tesouro e corta gente manda minha mãe nem pedi mas acho que ela não vai ligar não aí você pega e cortou esse aqui ó tiquinho só só para entrar no cabo do rodo assim ó para não poder sair ó cortou eu vi isso no instagram aí fica um buraquinho assim tá vendo nossa poder grande para te ter cortado menor aí você coloca assim no rodo ó e passa pano aí facilita que não fica soltando e aí 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 Terminou, né? Eu vou almoçar, não? Aí ele colocou aqui a mesinha já, aqui a saladinha, feijãozinho, aí aqui tem alguma coisa queimando, tá só, omelete, arroz, macarãozitos e tem mais omelete aqui fazendo. Hum, eu tô muito fome. A cara da outra, e aí ele montou a mesa aqui, ó, ui, caiu, e tá fazendo o que aí? Suquitos, suco de uva. Prato, aqui tem arroz embaixo, tem feijão, macarrão e omelete, e eu não vou esperar minha mãe, gente, porque faltam ainda 30 minutos pra chegar, uns 40 minutos, porque eu tô com muita fome, muita fome, então eu vou comer antes mesmo. 80 reais, mãe? 87. 87 reais. Dois abacaxi, manga, banana, tem dois cascas aqui, né? Dois negócios de banana. Três. Essa cebola você também trouxe? Três peca de banana. Três peca de banana. Cebola, alho, também já tinha ou já trouxe? Já com alho já tinha. Aí trouxe abóbora. Alface, dois. Isso aqui é mandioca. Mandioca. Eu tô abrindo essa cola da mãe, tô metida. Trouxe vagem. Vagem. Trouxe abacate. Abacate. Repetindo, já falou. Trouxe mexerica. Aí, isso eu gosto, hein, mexeriquinha. Trouxe abobrinha, tomate. Nossa, deu bastante coisa mesmo. Saladinha, abobrinha, tomate. Trouxe. Pôde. Ferro. Cenoura e pepino. E pepino. Deu bastante coisa, mãe? Deu mesmo? Aí trouxe... É, isso aqui. Quente feijoada. Ah, quente feijoada. Nossa, saiu bom mesmo, hein? E o pessoal tá aqui comendo, ó. Só mãe, eu e meu pai. E o Marcelo. Tô passando álcool ali, ó. Tô com ferro, minha aguinha. E hoje eu vou tentar finalizar essa saco, gente. Hoje aqui só tem calça. Só calça e bermudinha. E paninho de boca. Roupinha de cama. Mantinha. Eu vou tentar finalizar hoje isso aqui. E organizar as gavetas dela tudinho. Tchau, tchau. 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 com sabão, sabão abiju e agora eu vou continuar passando tava sem energia, que meu pai tinha ligado pra ver o negócio do chuveiro, porque agora tem água quente, gente, meu pai, quer dizer já tinha água quente, mas só quando ligasse o fogo agora tem o elétrico e o do fogo também então eu vou continuar passando aqui Eu quero que você fale em uma hora I wanna wake up I wanna wake up Say what you gotta say to me now I wanna wake up Tchau O que eu ganhei da minha amiga? Tá vendo? Ele é grandão Aí ele tá dobrado, ó Nessas partes assim Aí eu já imaginei enrolando a Lara aqui dentro Aqui Enrola ela aqui, tá vendo? Enrola bonitinho e segura assim, ó Ao contrário, né? E segura assim Só que atrás tá escrito isso, ó Muito lindo, né? Finalizei aqui as calças Aqui ficou sem pezinho Aqui ficou com pezinho Esse aqui são as toalhinhas dela Esse é paninho de boca, né? Esse aqui são os de coelho ou manta Não sei como que é Mas acho que é coelho esses aqui E aí eu deixei aqui no coisa E tem mais roupinhas dela Só que as que vão caber nela Que são menorzinhas A gente vai deixar nas gavetas Então ficou assim Aqui ficou os barizinhos dela Tá? Tá? Que eu vou lavar mais alguns ali Mas aqui estão os barizinhos E aqui a toalha Que eu vou comprar mais uma toalha também Tá? Porque ela só tem uma Eu tenho que comprar duas E aqui tá os macacões Esse aqui são os que ela vai usar primeiro Porque são os menorzinhos E aqui ficou todos os... As calcinhas As calças dela Tem toalha E as coisas, né? Essas que elas vão usar Que eu lavei E aqui Tá onde tá o kit higiene dela Mas eu vou dar uma organizada aqui primeiro As lacinhas Essas coisas, né? Aqui, ó As meinhas As meinhas que a gente já lavou O sapatinho As coisas higiene Toquinha Tem muito toquinha ainda Dentro daquele saco ali Mas eu vou passar as toquinhas dela também Então eu vou dar uma organizada aqui E aqui, gente Eu vou colocar roupa de cama Com esse lençol Toalha Fronha Mais cobertor que ela tem Eu vou aproveitar o sabão E vou ver se tem mais alguma roupinha Que eu queira lavar dela aqui Que eu acho que dê, entendeu? Que é coisa que eu já lavo de uma vez Oi! Dá oi! Oi! Vou botar o C pra lavar a sua braça e a sua irmã Vou botar o C pra lavar Bora! Lavar a você! Eu vou botar o C pra lavar a sua irmã Eu vou botar o C pra lavar a sua irmã Eu vou botar o C pra lavar a sua irmã Gente, a gente já estendeu tudo aqui, ó As roupinhas, tá vendo? E eu só lavei essas aqui mesmo, ó Porque as outras peças ainda são grandes E eu lavei essas aqui E essas pecinhas aqui E olha que fofura, gente É muita fofura Não dá Na rua eu trouxe um remédio aí, ó Pra infecção de urina Como é que a gente mandou É dose única, né mãe? É Aí a gente vai tomar agora Única aí, ó A mãe me fez com água Aí só tomar, né E já melhorou Manda ver Arroz É granulado de arroz Sucrilho Uva passa Tem a granola em si Tem caçanha E é sem açúcar, né? Tem coco É sem açúcar Sem açúcar Quanto ao quilo? É sem açúcar, ó E quanto ao quilo deu? Essa tá Deixa eu ver Porque eu já esqueci Trinta e nove o quilo Ai Com açúcar também Mas eu preferi sem açúcar Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, por favor Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Se gostar do Instagram Também é ArrobaLardaLohaine Um beijo E até o próximo vídeo